A presidenta Dilma Rousseff está neste momento aqui no Palácio do Planalto, onde cumpre a agenda interna. A visita que o presidente do Uruguai, José Mujica, faria hoje à Brasília foi cancelada. Por causa do mau tempo, ele não conseguiu decolar de Montevidéu. O novo encontro ainda não foi agendado, segundo informações da assessoria de imprensa aqui da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff passa o feriado e o fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais. E na segunda-feira estará nos Estados Unidos, onde vai se reunir com o presidente Barack Obama, entre outros compromissos. De Brasília, Carla Batier para a TVNBR.